O governo federal apresentou hoje medidas em curso no combate aos incêndios florestais em Roraima. A região enfrenta uma das piores estiagens das últimas duas décadas, situação agravada pelo fenômeno El Nino, que provoca altas temperaturas. Veja só. Do início do ano até agora, Roraima teve 2.670 focos de calor e 458 mil hectares de área queimada, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em reunião na sede do Preve Fogo, em Brasília, foram apresentados os dados da Operação Roraima Verde. Dos focos de incêndio no Estado, 60% são em áreas privadas, onde os órgãos estaduais são os principais responsáveis pelo combate ao fogo. 4% em unidades de conservação, 23% em terras indígenas e 13% em outras áreas, como assentamentos e terras públicas. No total, são 341 combatentes, entre brigadistas do Ibama e do ICMBio, além de 4 helicópteros e 41 viaturas. É uma situação grave, é uma situação que a gente vem trabalhando desde agosto do ano passado, quando a gente percebeu que a situação seria de extrema gravidade. Estamos com um número recordista de pessoas trabalhando, são mais de 300 combatentes, entre brigadistas e estruturas de apoio, de alimentação, de transporte, logística. Esse é um trabalho que está sendo feito de forma integrada, notadamente Ibama e ICMBio. Todo o centro-norte de Roraima está em estado de alerta. Entre os fatores para o maior risco de incêndios na região estão o fenômeno El Ninho, a redução das chuvas com os menores valores registrados de precipitação dos últimos 24 anos e a baixa dos rios da região, como o Rio Branco. E ainda tivemos aí, se não estaríamos numa situação de total descontrole, que foi o fato de termos tido uma redução do desmatamento de 50% no ano passado. Isso conta, isso tem um peso, não é? E termos também ali um conjunto de ações que foram feitas de forma preventiva, também desde o ano passado, em relação à queima controlada do fogo, à contratação de brigadistas, todos os esforços para que pudéssemos chegar a esse momento, que é o pico do problema, com ações preventivas. Obrigado. Obrigado.